Eu quero que você conte um pouco sobre sua história, sua trajetória, como é que você se descobriu no empreendedorismo digital. E até dizer uma curiosidade também que a Raiane tem um dedinho aí na minha descoberta no digital, né? Então, pra quem não me acompanha, pra quem não me conhece, né? Eu sou Karen, sou de Quixadá e a gente já é amiga há muito tempo. E a Raiane, a gente sempre trocou figurinhas, né? Em relação ao empreendedorismo. Nossa amizade começou ali no digital mesmo, né? No online, através do Instagram. É, oficial, foi. E aí, daí a gente sempre trocou figurinhas em relação a trabalhos e tudo mais. De influenciadora, né? Que eu... Claro, você não deixa de ser influenciadora, né? Você muda o propósito. E a gente sempre tava se falando, né? E aí, quando foi essa questão de eu entrar realmente na parte do marketing, né? Digital. A Raiane também tem muito desconhecimento. Aí ela começou. Tinha o... O Mind. O Mind, né? E a Raiane, eu já fazia esse trabalho pra outras empresas, que hoje é a profissão social media, que na época eu não sabia que era social media, né? Então eu fazia, assim, por fazer, porque eu tinha... Tinha interesse, né? É, eu tinha ideias de conteúdos pras empresas e eu tinha essa visibilidade de que as empresas realmente precisavam dessa criação. E aí, eu fazia, sem saber por que que eu tava fazendo, mas fazia. E foi engraçado, porque na época a gente tava... Eu dissei, amiga, eu tô lotada de coisa. A Mind Creative, que era a minha empresa de empreendedorismo digital, eu focava muito pro digital, né? Pra crescer negócios digitais, marcas, lojas. Eu digo, não, eu tô com uma sobrecarga muito grande, eu preciso de alguém que consiga me auxiliar ali, me ajudar, trabalhar de forma avulsa comigo, né? Até porque a empresa também era nova, não tinha como pagar um funcionário de carteira assinada, toda aquela questão. E aí a Karen, eu topo. Aí pronto, foi aí que tudo começou, né? Foi aí, a parceria se firmou de vez, né? Foi. Mas, assim, as pessoas hoje estão totalmente conectadas no Instagram, então é necessário mais do que nas outras plataformas que você esteja no Instagram. É por isso que a gente pensa que só o Instagram não é necessário. E aí, amiga, a gente puxa pra aquele ponto de tá e não estar naquela rede só por estar, né? Entendeu? Não. Todo mundo tá, a Karen tá dizendo que eu preciso estar no Instagram, então eu vou fazer o que o pessoal é adoro, vou jogar no Instagram. Não, não é isso. É você estar e você gerar um conteúdo de valor. Precisar entender o porquê você precisa estar, né? Entender porquê você precisa estar. Porque a gente ainda tem uma carência muito grande em relação a marcas, né? E empresas que estão no Instagram, só por estar, que não tem ali seu perfil definido, né? Seu nicho definido, né? Seu nicho definido, né? Não tem uma autoridade no assunto e tá ali pra fazer o Instagram de catálogo, que eu vejo que é também um erro muito comum. Que fazer o Instagram de catálogo nada mais é do que só soltar fotos dos produtos, achando que vai vender e não é assim que vende. Até porque é aquela coisa de marcas, eu também já falei aqui em outros programas, que as marcas elas hoje tem que gerar conexões com as pessoas. Então ela tem que ter um propósito, ela tem que gerar conexão, ela tem que gerar uma comunidade. A pessoa quer, ela tem que ter interesse no seu produto, mas além disso, ela tem que ter interesse na sua marca. É, são os fãs, né? Se marca não tiver fã, consequentemente ela não vai ter cliente. E o seu fã não necessariamente é seu cliente, mas ele tá lhe acompanhando todos os dias e indicando pra outras pessoas. Talvez ela nem consuma o seu produto, mas ele tá ali indicando o seu produto pra outras pessoas. Só pelo simples fato de ser fã, né? Exatamente. É bem isso mesmo. E aí o Instagram, ele tem essa funcionalidade também na questão das ferramentas, do Reels, dos Stories, né? Porque a gente também trabalha na parte do marketing, essa questão do fundo de funil, né? Fundo de funil é vender, que é o que todo mundo quer, né? Mas antes de chegar no fundo do funil, a gente precisa passar por todo um processo ali, que pra muita gente é um processo chato, é demorado, é longo prazo, mas que consequentemente isso vai te trazer muito mais retorno e faturamento também, né? E aí a gente puxa até pra um ponto que é muito importante, que é o pós-venda, né? Atendimento, pós-venda, de você ter, analisar e buscar, entender. O cliente não deu o retorno de como foi o produto, de como chegou, se a comida chegou boa ou não, ou se o produto chegou em perfeito estado ou não. Você ir em busca de saber, né, o feedback desse cliente, que é o que a gente chama de pós-venda, que é muito importante você realizar na sua empresa. Por exemplo, você fez uma entrega no seu negócio e aí você tira um determinado tempo do dia pra aquelas entregas que foram feitas no decorrer do dia, né? Tira um horáriozinho ali no final do expediente e falando, você recebeu nossa entrega boa, tudo ok, chegou tudo em perfeito estado, porque às vezes a gente manda por entregador, por correios e é muito importante ter esse feedback, porque às vezes acontece de ter imprevistos e o cliente não sentir a vontade pra falar e acabar aqui gerando chateação, mesmo sem ter esse retorno. Então, pós-venda também é muito, muito importante.